Como é que é meus assuntos? Bora lá, bora lá, bora lá, trabalhar aqui no G40. Pois bem, eu já há muito tempo não fazia um videozinho aqui no meu jacaré vermelho. Agora só tenho um, o preto foi vendido para conseguirmos comprar o Corsa. É sempre assim, para entrarem uns tem de sair outros, mas o vermelho ainda cá está e não está completo ainda. Estes carros velhos há sempre coisas a fazer. Onde é que a gente vai hoje? Eu soube aqui por coisas, por caminhos obscuros, com o nosso amigo David. das eletrónicas, eletricidades e cenas a fio, vai à HR Garage fazer lá uns serviços. E eu disse ao gajo, ó bacana, eu tenho para aqui umas coisas para montar no G40. Como é que é? Dá para agendar aí para ter contigo? Ele disse, epá, estás sempre a coisa. Então aparece lá de manhã antes dos outros todos. E já estou cá. Então não são 9 horas, já eu... Já eu ando aqui a fazer patina de Cibernites no G40. O que é que a gente vai lá... E eu quero um cheiro aqui, até dá energia, esse cheirinho já dá energia. O que é que a gente vai fazer hoje lá com o David na HR Garage? Vamos montar aqui um kit de fechaduras. Pois é, malta, este carro tem para aqui uma porrada de chaves. Uma para ir trabalhar, outra abre esta porta, outra abre aquela, outra vai ao depósito. Bem, há chaves aqui, é o que não falta. Talhar antigamente os donos dos carros perderam as chaves e depois perderam outra vez, depois perderam outra vez e não sei, não sei. Só sei que isto tem uma chave de cada nação. E eu mandei vir aqui um kit de fechaduras da Classic Line, que é a classic, é peças velhas, para mudar todas as fechaduras. Depois se vocês quiserem comentem aí que eu deixo nos comentários, comentário é comentário, o rapaz que me arranjou isso, é um rapaz que arranja peças para G40, carros velhos e coisas, o gajo dá-lhe a brava, obrigadão, desde já, pelas fechaduras. E eu deixei depois nos comentários o contacto do rapaz. E ele mandou-me o quê? Mandou-me aqui um kit de fechaduras completo. Aqui, fechaduras das laterais, aqui a do canhão também, aqui a da mala, está aqui a outra da outra porta, enfim, está aqui o kit de fechaduras completo para montarmos aqui no G40. E quem é que vai montar isto? Como eu estava a dizer, é o David. E vamos fazer um videozinho com o David, que é sempre um video engraçado, que ele e as suas dicas e as suas teorias, está sem piada. Bem, fiquem por aí, vamos lá até com o David e vamos montar isto tudo. Bora lá, bora lá! Este carro é uma pervoice, este carro é uma pervoice. E desmonta-se tudo, a gente carrega o nosso horador, querem ver, querem ver, uma lombazinhada. Vou carregar. Não sei para onde é que eu venho, não sei. E só quero ir para ali, só quero ir para ali. Bem, já estamos aqui com o Sô David, Sô David e eles gostam a brava de TV. É bom final. Eles gostam a brava de TV. É bom final. Olha, já temos aqui o kit que eu vos mostrei ainda há bocado, agora está aqui um bocado mais miuçado. Estávamos aqui ver um pormenor. Para quem gostar, é o alumínio, não é? Aquela cor, aquele cromado inox escovado. Ou das pretas, o kit traz das duas maneiras. É só trocar aí aqui. Agora, o que é que inclui o kit? Fechadura de uma porta, fechadura de outra, fechadura da mala. Isto aqui é o da ignição, certo? Sim. Este aqui, que a gente acha que é de... Deve ser do porta-luvas. Não, este deve ser do porta-luvas. Do porta-luvas. E onde é que está o pequeno? Está aqui. E o pequeno que está aqui, parece ser o do depósito. Vai ser este daqui, não sei como é que isto sai. E eu e o do porta-luvas, o meu G40 por acaso, não tem. Portanto, calhando, a gente não vai nem usar este. E não estou a ver a gente conseguir tirar este. Pois. Sim, é tirar o tiro. Tirar o tiro. Agora, tem que ver, sinceramente, também não sei dizer como é que ele sai. Vamos ver se a gente descobre. Queres começar por qual? Vamos começar pelo canhão, que é o mais difícil. É o mais difícil. É corajoso. Então, bora lá. Começamos pelo pior. Sou David, trocado? Já está trocado. Agora, o resto é ver é se funciona. Chave nova. Olha, escovas funcionam. Trabalha tudo, pá, que é uma categoria. Olha se o carro pega. E aí o código de chave funciona. O impulizador é o mesmo. O impulizador é o mesmo. Olha, não é fácil, não é difícil, mas tem truque. Tem truque. Tem truque. Tem truque. Portanto, agora a malta que queira trocar as fechaduras de um polo de 40, polo destes, se quiser, a gente contrata aqui o David, manda-o vir as fechaduras. Ou a gente, ou o David, ou o David compra as fechaduras, ou vocês compram, mas depois vem cá montar, mas ele não vai dizer o truque, o truque ele não vai dizer. É segredo dos deuses. Claro, o trabalho é trabalho, não é? Então, queres ver, não é? Mas este já está, vamos para o próximo. Bora. Tchau, tchau, tchau. Mais uma, David, confiançudo. Quem? Fechar a mão assim à patrão? É o peso da gravidade, 9,8 metros de segundo ao quadrado. Trancado. Um lado, trancado. Top. Já temos ignição e mala. Que era as duas mais difíceis, e as tu? Não, esta era fácil. Esta era fácil? É mais chato, tem que se desferrar a porta, não é nada especial, mas tem que se desferrar a porta. E aí E aí Tchau. 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 O condutor também já temos. Espera, ah não, testa, testa, testa. No princípio, na teoria, na teoria, trancada. Chavinha nova. Olha, tranca e destranca. Top. E agora, ver se ela abre. Abri. E ver se, já agora, se ela é fechada, a ver se também abre. Já não abre. Maravilha. Estava mesmo a dizer que vais tentar fazer aquela sem desforrar? Sim, o kit está feito para ser montado sem desforrar a porta. Epá, eu por curiosidade, e como é o primeiro kit que vou montar destes, preferi desforrar a porta para ver o que estava a fazer por dentro. Em princípio, vou fazer daquele lado sem desforrar a porta. Se correr a mão, tenho que desforrar. Se correr a mão, é mais fácil. Até um ponto importante para quem mexe nestes carros, não desforrar a porta. Se der para fazer sem desforrar a porta, melhor ainda. Pois, e que isto é tudo de coisas velhas, não é? O teu ainda está muito bom, mas já se vê alguns que não, que as portas já não encaixam por aí fora. Se der para fazer sem mexer em nada, melhor. Então olha, Yuri, estava aqui a ver. Os G40 sofrem muito deste mal. Ou seja, ganham desgaste nesta peça, como tu vês, que já tens aqui bastante desgaste. E há esses bastante mesmo. Até que chega um ponto em que a pessoa já tem que estar mesmo a fazer muita força para conseguir abrir a porta. Eu cheguei a meter em alguns para resolver a situação. Faço aqui um furinho, meto aqui um parafuso e deixo a cabeça do parafuso mais levantada para ele conseguir tocar cá em baixo na peça. Para fazer a compensação. Exatamente. Esta peça nova que tu arranjaste tem uma coisa muito boa. É de plástico esta peça. Ok, também vai ter desgaste, não é? Mas tem afinador. Tens um travãozinho ali em cima e tens um afinador em que tu consegues jogar ou mais para cima ou mais para baixo, consoante o desgaste da peça. O desgaste que ele vai tendo. Consegues sempre jogar com isto até com o desgaste da fechadura original. Porque muitas vezes o problema não está só aqui. Muitas vezes o problema é porque a fechadura, eu não desmontei e não consegues vê-la. Mas por dentro ganha o mesmo desgaste que tens aqui e tens o mesmo desgaste que na fechadura. O material é exatamente o mesmo. Portanto, ainda que tu tivesse uma peça destas nova e uma fechadura estragada, desgastada, tu com esta aqui consegues compensar e com o original só inventando o papel que são num parafuso. Portanto, fiques bem servido com esta peça sem dúvida. Ora, e atenção, estas coisas estão aqui em cima porque o carro vai ser pintado. Sim, convence no bar. Comecem já com a boca e dizem que o David postou depois. Eu é que meti, eu é que meti isto aqui em cima. Mas isto vai, vai lá pintura, lá pintura. Vamos a outra, David. E sem desmontar a forra. E sem desmontar. Em princípio, pá, ainda não está acabado, não aguejo já. Não aguejo já, porque depois ainda tenho que tirar a forra, é um problema cá. Problema não, é trabalho, problema nem nenhum. Problema nem nenhum, ela sai bem. Estavas a dizer o que, David? Olha, esta aqui deste lado, eu tentei colocar como vinha na afinação original, como pus daquele lado. Mas este lado, como já tinha mais desgaste aqui nesta peça, não sei se consegues apanhar por aqui. A peça é que faz abrir? Consigo, consigo, consigo. E como já tinha mais desgaste nesta do que aquele lado, eu já tive que dar aqui mais uma voltinha. No afinador? No afinador. Que o outro não tem. O outro não tem. Não sei se já te custava um bocado abrir esta porta ou não. Epá, eu por acaso nunca entrei por este lado. Entrava sempre pelo condutor. Mas aqui, pronto. Em princípio, agora, eu ao apertar, em princípio ela já vai assim. Está nem levezinha. Aí entrou. Top. Eu te ia dar mais um topzinho, mas é melhor assim. Pois é, Paulo. Enquanto o David está ali a montar a forra, eu entretimo aqui e fiz assim. Tirei aqui esta tampazinha daqui do porta-luvas. O encaixe aqui é exatamente o mesmo. Só tinha esta tampa. E foi só colocar a fechadura que vinha agora assim. Trancado. Não abre. Pomos a chave. Destrancado. Já abre. David, grande extra. Agora puseste o mais pequeno. Pus o mais pequeno. E é bom fazeres a questão de dizer. Sim, este é o mais pequeno. Tem que ter com a chave posta. Porque se não for com a chave posta, está buraco. Sim, sim, sim. Isto para colocar é com a chave posta. Não salta aos linguetes. É assim que seja. Salta aos linguetes todos. Ele tem a borrachinha. Tem que sair a borrachinha. Aliás, eu vou mostrar aqui no outro. Está aqui o outro. Esta borrachinha tem que sair. Para conseguirem empurrar lá para dentro. Este aqui é o do depósito. O mais pequeno é o do porta-luvas. Bem, está feito. David. Obrigadão. Só não conseguimos montar esta, não é? Que é do depósito. Depósito. O canhão deve ser para um Golf 2 ou alguma coisa do género. Pois. Porque efetivamente tem uma diferença. Se quer haver uns 2 ou 3 cm. Não dá. Pronto. Mantemos a de origem. E pronto. Sobrou uma fechadura. Mas para o preço do kit. Para o que ele traz. Em termos de borrachinhas. Encaixezinhos todos. Freezes novos. E eu até te digo. Só mesmo. Está muito fixe. Resolver aquele desgaste que as fechaduras ganham. Só por aí. Porque sai muito mais barato. Porque se tu pagares a alguém para fazer a reparação daquilo. Uma hora de trabalho é mais caro. Por isso. Sim. Está top. Fica tudo despachadinho. Está. Trancado. Destrancado. Maravilha. A funcionar. Bem. Se a Malta quiser montar kits de fechaduras. Nos polos. O homem já sabe. É Tiring. Tal. Já sabemos como é que é. Exatamente. Tal e claro. A cobaia. Portanto. Vou deixar na descrição o link aqui do homem. Já sabem. Mesmo sempre. Rádios, colunas, sons e fechaduras. E fechaduras agora também. E fechaduras agora. De polos. A gente depois no Corsa vê se usar fechaduras. Também. Vamos nos especializando pouco a pouco. Exatamente. Bem. Fiquem bem. Um grande abraço. Já sabes como é que. E um grande agacho. E um grande agacho.